Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Theo Pintor E hoje eu vou passando aqui para deixar uma dica super top, né? Para você que quer fazer, está fazendo uma reformazinha na sua casa Ou queira mudar alguma parede, a cor de alguma parede E está em dúvida, que cor eu coloco, essa cor não, aquela sim, fica naquela dúvida Eu vou passar para vocês aqui uma dica aqui, ó, de um azul mar É uma cor muito legal e eu creio que vocês vão gostar, tá certo? Acompanha o vídeo aí Para isso eu tenho aqui, ó, 40ml de tinta branca Estou fazendo um pouquinho, porque é só para mostrar como é que foi a cor, tá? Mas se for fazer uma parede grande, com certeza você vai ter que ir botando mais tinta e mais corante aqui, ó Tá certo? Aí eu vou usar aqui essa pazinha Esse pedacinho aqui, que fala de picolé E eu vou começar, pessoal Com o azul aqui, né? Vou colocar aqui quatro gotinhas Vou colocar agora, duas do verde Eu vou mexer com essa daqui mesmo, tá certo? Lembrando que a cor que eu estou fazendo é azul mar Tem vários tons de azul Mas esse que eu estou fazendo é o azul mar, tá bom? Mexer bem aqui Sempre quando for preparar uma tinta Bater uma tinta Tem que bater bem Que é para poder não ficar falha Porque senão ela vai manchar, tá certo? Você pode ver que tem várias tonalidades ali, ó Aquelas manchinhas, ó Tem que bater bem até ela sumir Tá bom? Eu vou colocar aqui mais uma gotinha de verde E vamos bater Tá ficando bonito, não tá, pessoal? Tá ficando bonito, não tá, pessoal? Tá ficando bonito, não tá, pessoal? Deixe na opinião de vocês aí Um comentário, o que é que vocês acharam, tá bom? Olha aqui azul, tá ficando azul no top Eu vou colocar mais uma gotinha de verde, viu? Continuo mexendo aqui No final eu vou mostrar aqui Que realmente é essa cor Muita gente fala no vídeo Mas não mostra se é realmente aquela cor, tá bom? Pronto, aqui eu bati bem Olha que cor bonita aí, ó Para você pintar uma parede de um quarto Ou de uma sala, um destaque mesmo Para deixar uma parede bem diferenciada Fica top, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó A realidade Ó, gente Aqui está, ó O azul mar Tá vendo? Não se deixe enganar Porque a câmera Ela engana um pouco a cor Mas a tonalidade é essa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Comente Compartilhe E se não for inscrito Se inscreva, tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus te permitir Tchau 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 Tchau